Música de introdução Mas o que eu queria avisar é que tem novidade no site e o site da Pricota voltou a funcionar normalmente Então vamos lá fazer as comprinhas de 2017 Queria avisar também que 2017 começou com uma revolução, vai ter uma revolução 360 na minha vida Voltei a ser fitness Tô passando mal Chegaram os bonés novos da Pricota, da coleção nova de boné e tá... E eu vou mostrar aqui os três Olha esse, meu bom Jesus, olha isso aqui gente Olha isso aqui gente, dá licença, olha isso aqui Isso aqui que é boné Não, agora peraí que isso aqui você vai passar mal que eu tô tremendo, eu tô tremendo Eu tô tremendo... Olha isso aqui Gente, olha... Não, esse aqui acabou com toda a minha... A minha existência Vrou! E esse aqui da Cruz, o que dizer? O que dizer? É em breve então, viu? Em breve então, ó Em breve, hein? Em breve, na Pricota Tchau, tchau!